Tudo que Paulo passou, tudo que Paulo suportou, sem nunca parar de fazer o que Deus chamou ele para fazer. É por isso que a gente precisa saber a diferença entre aflições e coisas que Jesus já nos livrou. Tem pessoas que elas têm circunstâncias na vida delas, que estão literalmente parando elas. E elas acreditam que, de alguma forma, aquela situação ali é Deus trabalhando na vida delas. Porém, uma coisa que eu aprendi é que o único interessado em que você pare o seu ministério é o diabo. As aflições que Jesus diz, no mundo vocês terão aflições? São nada mais, nada menos do que as mesmas aflições que Jesus viveu. Perseguição, calúnia, afronta. Mas uma coisa é certa, as aflições não podem te parar. A Bíblia fala sobre a sogra de Pedro, ela estava enferma, com febre. E Jesus chega ali, toca nela, imediatamente ela é curada. Assim que a febre deixa aquela mulher, ela se levanta, e o que que ela faz? Quem conhece a Bíblia? Imediatamente a febre o deixou e ela os... Então veja, aquela mulher, ela tinha uma natureza de servo. Assim que aquela mulher, ela é curada, ela não vai se prostituir. Assim que ela é curada, ela não vai sair na rua para fazer fofoca. Assim que ela é curada, ela vai servir a Deus. Então, muito me incomoda pensar que pessoas que estão servindo o diabo, estão livres para servir o diabo. E pessoas que têm uma natureza de sempre servir a Deus, estão presas. e o diabo as convence de que quem as prendeu foi Deus. Por que é que eu creio que Deus sempre quer curar? Sempre. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas curadas, porque eu nunca orei por alguém pensando ou dizendo, Pai, se for da tua vontade. Por que, Danilo, que você nunca orou por uma cura ou por um milagre, dizendo se for da tua vontade? Porque você só fala se for da sua vontade, quando você não conhece a sua vontade. Mas, Danilo, como você pode conhecer a vontade de Deus? Simples. Jesus diz, Eu vim, não para fazer a minha vontade, mas a vontade. Então, tudo o que Jesus fazia era? E o que foi que Jesus mais fez? Então, se a vontade de Deus era que as pessoas ficassem doentes, Jesus estaria indo contra a vontade de Deus. Então, o estilo de vida que Jesus viveu nessa terra, mostrou para mim qual é a vontade de Deus. Não há nenhum lugar nos quatro evangelhos de uma só pessoa que chegou até Jesus para ser curada e que Jesus tenha dito, Não, você não é da minha vontade. Sempre era da vontade de Jesus curar. Até mesmo pessoas que Jesus nem sabia eram curadas, como a mulher do fluxo de sangue. Foi lá, tocou, foi curada. A questão é que existem coisas que te param, existem coisas que te aperfeiçoam, perseguição te aperfeiçoa, tribulação te aperfeiçoa, mas algumas doenças te paralisam. E Deus não te quer paralisado. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que a gente esteja abundando em boas obras. Uma pessoa numa cama pode abundar em boas obras? Então, aquilo não é a vontade de Deus. Então, não podemos confundir maldição, prisão, mas Danilo, você está chamando doença de prisão? Não, não sou eu que estou chamando, Jesus chamou. Quando Jesus pegou uma mulher, ela estava, não sei se foi há 15 anos, há 18 anos. Ela estava encurvada há 18 anos. A Bíblia diz que Jesus põe a mão naquela mulher e diz, mulher, você está livre. E aí os fariseus vêm, olha, você não deveria estar curando no sábado. E aí Jesus disse assim, o que é que convém fazer no sábado? O mal ou o bem? Não convinha libertar desta prisão na qual Satanás mantinha presa esta filha de Abraão? Veja, não era Deus que estava mantendo a serva dele presa para provar a fidelidade dela, era o diabo que estava mantendo ela presa. E foi Jesus que chamou aquilo de prisão. Pedro, em Atos capítulo 10, ele diz para o centurião Cornélio que Deus ungiu a Jesus, repita comigo assim, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, diga, o qual andou por toda parte, colocando doença nas pessoas. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando aqueles que estavam sendo provados por Deus. É o que está escrito? Curando quem? Todos os oprimidos do diabo. A Bíblia nunca tratou a enfermidade como algo de Deus. Ah, mas Deus mandou a enfermidade no Egito. Não, Deus não mandou. Deus permitiu. Então, você vai ler lá, lá em Êxodo, Deus, ele fala para o, para Moisés, bota o sangue nos umbrais da porta e aí está escrito assim, eu vou passar e eu vou matar o filho dos egípcios. Aí você diz, está vendo? Foi Deus que matou. Só que aí o texto continua e diz assim, e há de ser que quando o destruidor passar, eu me porei diante da porta onde tiver os umbrais para que o destruidor não entre ali. Percebeu isso? Mas não disse que foi Deus? Sim, Deus estava no controle da situação. Mas o texto vai dizer que era o destruidor, era um espírito de morte que estava andando pelo Egito. A Bíblia diz que, preste atenção numa coisa, se Deus quiser trazer juízo sobre alguém, Deus não precisa fazer nada contra essa pessoa. Por que não? Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. 24 horas por dia existe um número incontável de demônios espalhados por essa terra querendo matar, roubar e destruir. E nós só estamos vivos aqui porque a misericórdia de Deus não permite. Então, quando Deus quer julgar alguém, Deus não precisa ferir a pessoa. Embora a Bíblia vai dizer Deus feriu, Deus fez, mas esse texto que eu estou citando para vocês prova que quando diz que Deus fez, na verdade, Ele estava permitindo que o diabo fizesse. Deus apenas retira a sua misericórdia e o diabo faz aquilo que Ele já queria fazer antes. não se o diabo pudesse, Ele exterminaria a raça humana num dia. Jesus, é o que eu preciso para viver. És meu melhor amigo, sem você não há porquê eu existir. não se o diabo pudesse, 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 Obrigado.